Olá pessoal, eu sou Ricardo Manzano do setor de tecnologia e vou falar um pouquinho sobre o TDS Replay. Essa ferramenta permite tirar um conjunto de fotos do passo a passo da execução de uma rotina ADVPL ou Logix. Com essa iniciativa, pretendemos resolver dois problemas. Primeiro, não ouviremos mais a expressão, aqui não reproduz. E segundo, não haverá mais a necessidade de montagens complexas de ambiente para a verificação de um erro ou ocorrência. Isso porque, após a gravação da execução, um arquivo com esses dados será gerado, permitindo seu envio ao setor de suporte da TOTUS. A partir deste momento, o processamento poderá ser reproduzido internamente, sem a necessidade de RPO, dicionário ou mesmo banco de dados. Pretendemos, assim, acelerar a investigação e, por consequência, a solução, pois nossos analistas terão não apenas o relato de nossos clientes, mas também uma cópia fiel do que aconteceu. Caso não possua o TDS instalado, por favor acesse o link abaixo e siga as instruções. Caso já possua instalação, mostraremos a seguir como atualizá-lo para o uso do Replay. Procederemos agora com a atualização do TDS. Selecione a opção Ajuda, Verificar atualizações, e aguarde alguns instantes enquanto ele verifica as atualizações disponíveis. Ao verificar as atualizações, atente para a opção TDS Replay. Todas elas devem estar marcadas, principalmente esta última. Pressione Avançar, Avançar novamente, Aceite os termos, e conclua a instalação. Ao término da atualização, possivelmente será solicitada a reinicialização do TDS. No link a seguir, você terá as instruções para a instalação do TDS Replay. Selecionando a opção Instalação, você será direcionado para o suporte da TOTUS. Nesta mesma página, você terá informações sobre as notas de versão, e os passos para a atualização do TDS Replay após a sua instalação. Antes de iniciarmos as gravações das rotinas, vamos entender seu funcionamento no que se refere à performance e obtenção das informações. A gravação full trará uma cópia completa da execução do RP, desde sua abertura até o encerramento, porém com um custo muito elevado no que se refere à performance e tempo de gravação. Sua utilização só é recomendada quando não tivermos qualquer ciência dos fontes envolvidos na ocorrência. A gravação com lista de exclusão permite excluir da investigação fontes conhecidamente muito executados, porém em nossa primeira investigação não terão qualquer efeito. Ainda assim, é interessante desmarcar a opção Iniciar gravação imediatamente, ligando a gravação apenas no momento ou próximo da ocorrência. Este modelo retrata exatamente a situação anterior, onde a performance de gravação será melhor, devido apenas à gravação dos trechos necessários da rotina. A gravação com lista de inclusão é o modelo ideal no que se refere à performance e obtenção de dados, porém ela depende de um bom conhecimento dos fontes envolvidos na ocorrência, pois apenas estes serão gravados. Neste modelo, já é recomendado marcar a opção Iniciar gravação imediatamente. Vamos proceder agora com a gravação da execução de uma rotina. A rotina de gravação deve ser inicializada através do arquivo tdstreplay.exe. Na tela de gravação você poderá verificar que alguns atributos são obrigatórios e alguns recomendados. Começaremos com o preenchimento da razão social e do nome, que facilitará a localização do arquivo enviado pelo cliente. Preencheremos agora o diretório com o smartclient.exe. Algumas informações serão trazidas automaticamente. Nesse caso iremos depurar uma rotina customizada. Preencheremos agora um apelido e uma descrição para esta execução, sendo que no mesmo arquivo eu posso enviar uma execução com problemas e uma sem problemas, facilitando a análise por parte do suporte. Vamos escolher agora o diretório onde será salva esta gravação. Escolher uma lista de inclusão com os arquivos que serão gravados, Nesse caso apenas o arquivo onde se encontra a função o underline replay, que será depurada. Nós podemos adicionar e remover a lista de acordo com a necessidade. Vamos escolher agora o inverso, a lista de exclusão. São os fontes que não nos interessam neste momento. O procedimento de remoção e limpeza é o mesmo. Podemos limpar toda a seleção, facilitando uma nova gravação, mas iniciaremos agora a gravação. É importante atentar que informações de variáveis e tabelas serão trafegadas, mas é de inteira a responsabilidade da TOTOS garantir o sigilo sobre elas. O único intuito é promover a correção de erros. Concorde com os termos. Iniciaremos a gravação. Aqui você pode verificar o arquivo t-replay com a execução que acabou de ser gravada. Vamos proceder agora com a depuração da situação previamente gravada. Selecione ativar. Replay configurations. Vamos inserir um novo executor. Selecione o arquivo t-replay previamente gravado. Aplicar e vamos executar. Neste momento você terá acesso a todas as gravações. Neste caso temos uma com problemas e uma sem problemas. Você pode verificar os fontes envolvidos em cada uma das situações. Procederemos agora com a execução. Entraremos na tela de depuração. Vamos inserir uma nova visão para facilitar o processo. Localize a visão Timeline. Essa visão permitirá que você navegue entre todos os pontos de depuração da rotina. Essa depuração não precisa ser linear. Verifique as variáveis. Vamos inserir agora a visão de tabelas. Procedendo com a depuração, você poderá ter acesso às tabelas e seus conteúdos. Lembrando mais uma vez que é de responsabilidade da TOTUS sigilo total sobre essas informações. Vamos inserir uma expressão com as variáveis VAR1 e VAR2, onde acompanharemos a sua depuração. Voltando ao primeiro ponto de depuração, as variáveis estão em branco. Procedendo com a depuração convencional, podemos verificar a alteração em seus valores. Gostaria de agradecer pela atenção e colocar a mim ao setor de TDS, responsável por essa ferramenta, à disposição em caso de dúvidas. Até mais!